Espero não ter te acordado Eu só queria dizer Bom dia e te deixar um beijo Mas não sei com quem você conheceu Espero não ter atrapalhado Os seus planos Entrando assim Sem avisar da sua vida Sem saber se você gostaria Sua voz parecia Tão preocupada Se eu nem sei se estava Tudo bem Foi pra perguntar Se ainda guarda pra mim Um lugar No seu coração E se ainda quer me ver Se ainda pensa em mim Porque eu penso tanto Porque eu penso tanto E se ainda quer me ver Se ainda pensa em mim Porque eu penso tanto Porque eu penso tanto Em nós dois Em nós dois Porque eu penso tanto E se ainda quer me ver E se ainda quer me ver Se ainda me ver Eu penso tanto Eu penso que eu penso ate Eu penso que eu penso Sabe, eu acho que a gente...